E nessa ideia boa, na tua cabeça Deixa eu te falar, diz que eu esqueça Eu não vou trocar, você for outro Alguém vai dançar a dor Você é tudo de bom, tudo que eu preciso Arca de bobeira, vem ficar comigo Só faça de você e de mais ninguém Você sabe muito bem, quanta gente se ama E a gente luta junto, o coração reclama Antes curtir o tempo que a gente tem Tudo de bom Vou te falar no meu amor E uma vez em cima da pessoa O mundo pra lhe fazia tão terrível Vamos lá pro Luiz Luiz Robinho